A Secretaria de Estado da Educação, por meio do programa Mais e Debe, iniciou há um mês os aulões de reforço e recuperação de aprendizagem. Os aulões Mais e Debe, assim como o Terceirão Não Tira Férias, são projetos planejados pela SEDUC, com o objetivo principal da recuperação e recomposição das aprendizagens dos estudantes da terceira série do ensino médio. Em 2023, é ano de Saeb, é ano de Enem e também é ano de Seama, que é o sistema de avaliação do Estado do Maranhão. Ou seja, as escolas já vêm se preparando desde 2022 para obter um bom resultado, trabalhando com os descritores, as sequências didáticas, também com as matrizes de referência. Os aulões Mais e Debe estão acontecendo em todo o Estado do Maranhão. A URI de Rosário hoje conta com 11 polos, 20 turmas, 1.100 estudantes contemplados da terceira série, atingindo um percentual de 70% de estudantes envolvidos nesse belíssimo programa do Estado do Maranhão, visando aos estudantes, que é os aulões Mais e Debe. O Mais e Debe começou em 5 de agosto e encerrará dia 28 de outubro. O objetivo é reforçar, tirar dúvidas e auxiliar jovens que cursam terceiro ano do ensino médio. Então, é justamente fazer com que os alunos do terceiro ano, então ele é voltado exclusivamente para os meninos do terceirão, eles possam vir a fixar, ter um certo reforço, língua portuguesa e matemática, que são justamente essas duas disciplinas, esses dois componentes curriculares que vão, justamente, subsidiar a questão de outras avaliações externas, como o Enem, ou então a questão do próprio Mais e Debe, que vai acontecer aí em breve. E, enfim, os alunos, eles são acolhidos nas escolas, é ofertado para eles esse reforço, com professores, para nós aqui, que foi muito gratificante, professores conhecidos por eles. Aqui na nossa escola temos a professora Valéria, que ficou lecionando a matemática, temos a professora Apoliana, que ficou com língua portuguesa, e eles recebem material didático impresso, recebem lanche e um suporte para que eles possam passar todas as manhãs de sábado, aqui na nossa escola, justamente com esse intuito de melhorar, de dar mais qualidade, de aperfeiçoar esses conhecimentos em língua portuguesa e matemática. Os aulões Mais e Debe já acontecem desde 2017, sempre a partir dos resultados de avaliações diagnósticas. De 2019 em diante, já foram usados os resultados do CEAMA. As aulas são pelos sábados da manhã, e quem participa garante que o apoio e o auxílio são de suma importância. Eu comecei a participar desse aulão justamente porque ele aborda assuntos que a gente viu no fundamental, mas que por estarmos no ensino médio, não estamos mais vendo, já estamos em assuntos mais avançados. e o aulão Mais e Debe foi uma forma que eu encontrei de rever esses assuntos para poder me adaptar melhor nas áreas de novo, porque em exatas eu estou vendo assuntos que eu já tinha visto muito tempo atrás, mas não tinha mais tido contato com eles novamente. Agora eu já estou tendo de novo com esses aulões do dia de sábado. A unidade regional de educação de Rosário está em terceiro lugar no ranking do Mais e Debe, que traz motivação e a certeza de que estão no caminho certo. Nós estamos maravilhados, porque no último ranking nós somos a terceira regional com o melhor número de participação. Nós estamos trabalhando incessantemente, divulgando, chamando os estudantes, e esse terceiro lugar no ranking da Seduc, no ranking geral, é fruto de um resultado, é fruto de uma interação muito positiva, é fruto de mãos dadas entre a gente que está na coordenação regional, os coordenadores das escolas, os estudantes, a família, porque a família também tem participação em mandar os seus filhos para cá os sábados. Então o sentimento mesmo é de felicidade, e de estar dando continuidade a esse trabalho, porque ser a terceira colocada no estado do Maranhão, que o nosso ranking é o terceiro, nós estamos muito felizes mesmo, e com o sentimento de ir buscar o primeiro lugar no pódio.